Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje, nas rapidinhas do Alta Renda, Black Friday Itaú Cartões Sem Anuidade. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Gente, o Itaú está lançando aí, vou deixar o link embaixo do vídeo, tá bom? O Black Friday Itaú Card, tá? Você pode escolher o cartão Internacional 2.0, o cartão Gold 2.0, o cartão Platinum 2.0, na bandeira Visa e na bandeira Mastercard, tá? Então, conforme você comentar o vídeo, esse link aí, você vai escolher o cartão a renda mínima do Internacional 800, no Gold 2.000 e a renda mínima do Platinum 5.000. Vamos pegar o Internacional, o Internacional 2.0, 800 de renda, anuidade dele 202 reais, tá? E a renda mínima 800 reais. Não irei falar dos benefícios do cartão, porque eu estou falando aqui do Black Friday, os benefícios estão aí embaixo do vídeo, tá? O Gold Visa pontua um ponto a cada dólar gasto, anuidade 405 reais, tá ok? E o Platinum, a renda mínima 5.000, pontuação 1.5 por dólar gasto e anuidade 539 reais. Vamos no Mastercard, Mastercard renda mínima 800, anuidade dele 183 do Mastercard, ok? O Gold, a renda mínima 2.000 do Mastercard, anuidade 359 reais, pontua um ponto a cada dólar gasto. O Platinum, Mastercard 5.000 de renda, anuidade 479 e 1.5 por dólar gasto, ok? E aí, conforme você está aí embaixo, Black Friday com anuidade grátis para sempre. Ou seja, você sendo aprovado, desses três cartões aí, você terá anuidade um desses três cartões Visa ou Mastercard com anuidade grátis para sempre, tá? E você vai participar do programa sempre presente, que o Gold pontua um ponto e o Platinum 1.5 por dólar gasto. Existem duas plataformas aí. Tem clientes que precisam gastar no Gold 100 reais por mês e ficar livre da anuidade para sempre. E tem o Platinum, que você gastando 500 reais por mês, pagando em dia, fatura, fica livre da anuidade também. O Internacional não precisa comprar nada para ficar livre da anuidade. Porém, no Black Friday, muitos clientes estão recebendo anuidade grátis para sempre, desde que seja aprovado a partir dessa publicação do link do Itaú, Itaú Card, tá? Então, para os clientes que receberem essa mala direta ou entrar no site e pedir o cartão, for aprovado, sai aí anuidade grátis para sempre, tá? E é só agora no Black Friday. Então, o Itaú já começou o Esquenta. Esse é o nosso primeiro vídeo do Black Friday falando do Itaú. E nós vamos sempre trabalhar como o Esquenta Black Friday. E começou esse aí do Itaú. E eu espero ter conseguido trazer para vocês a notícia, a primeira notícia do Itaú, Black Friday. Teremos mais uma rapidinha hoje. Aí nós vamos falar do Santander Black Friday. E assim nós vamos seguir com os vídeos da Black Friday Esquenta, nas rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.